Um conto de fada E um carpinteiro A música O Carpinteiro virou meme na voz da dupla brega Elias Munkbell e Nathan. Mas o sucesso vem de longe. Foi gravado pela primeira vez no Brasil em 1967 por Bonnie Von, no auge da Jovem Guarda. Um conto de fada A música é de autoria do cantor jamaicano John Holt E foi gravada pela primeira vez em ritmo de reggae em 1960. Teve várias versões, uma delas por Robert Plant em 1970 E outra também muito conhecida por Bob Darin em 1973. O título original é If I Were a Carpinter, Se Eu Fosse Um Carpinteiro. No Brasil virou apenas um carpinteiro.